A Polícia Civil de Pato Branco segue nas investigações para elucidar o duplo homicídio registrado na rua Fernando Ferrari no dia 1º de setembro em Pato Branco. O casal Rogério Bonese de Souza, 50 anos, e Marisa Bonese, que moravam nesta casa com o filho Henrique de Souza, 24 anos, foram encontrados mortos no interior da residência que estava trancada. A foto de Rogério de Souza, que era muito religioso e ministro da Igreja Católica, foi extraída de seu perfil no Facebook. Seu último acesso está registrado na Linha do Tempo, sexta-feira, 24 de agosto. Ele pede se seria possível sintonizar a Rede Vida em Pato Branco e teve diversas interações de amigos. O filho do casal Henrique de Souza está desaparecido desde então e teria sido visto por vizinhos deixando a casa com uma mochila. Tendo cuidado de trancar a residência. O delegado Hélder Lauria destacou que existem várias linhas de investigação em que, inclusive, figura o filho como suspeito. As investigações já estão quase sendo finalizadas. Ainda falta aqui alguns laudos periciais que o Instituto de Criminalística não encaminhou para nós. Mas a parte de investigação está bem adiantada. Nós tínhamos algumas linhas e agora se afunilou bastante a questão da investigação para constatar a autoria. E o filho do casal continua desaparecido? Continua desaparecido desde o fato, mais ou menos, há 15 dias atrás. E ele figura como um investigado suspeito? Bom, é uma das linhas que nós temos e até o momento não foi localizado para explicar alguns fatos que ainda estão sob investigação.